Vem, vou te piscar, te ver, esquente, suspente Sem banhada, compreendendo, mate, torno a chapa do lar que esteve pente Na tarde, para herói, eu sigo em lá de pente Chamo você pra samba, levo você pra vencer Fui pegar uma dor na praia, e só faltou me bater Basta ver um rabo de saia, pra você derreter Vives na gandaia, esperas que eu te respeite Quem que te mandou tomar com o ar, que com o tic-tic-tic de brilhete Que tá que eu quero ouvir, flamando e livremente Faço lele de fupa, faço pito no dendê Sigo seu pitel na cama, e nada dele comer É telefone, é voz de dama, se petea pra temper Vamos ao cinema, baby, vamos nos mandar daqui Vamos nos casar na igreja, chega de barra, chega de piti Vamos pra Bahia, vengo, vamos ver o sol nascer Vamos sair na bateria, deixe de chile, que deixe de siricutico Chamo você pra samba, levo você pra vencer Fui pegar uma cor na praia, e só faltou me bater É telefone, é voz de dama, se petea pra atender Faço lele de fupa, faço pito no dendê Sigo seu pitel na cama, e nada dele comer É, basta ver um rabo de saia, pro povo se derreter Vamos ao cinema, baby, vamos nos mandar daqui Vamos nos casar na igreja, chega de barra, chega de piti Vamos pra Bahia, vengo, vamos ver o sol nascer Vamos sair na bateria, deixa de xilicu, deixa de xilicutico Adéi, suci, adéi, suci, garoto